E hoje eu inicio o programa com a doutora Lucimari Bugalho, que está aqui ao meu lado, dermatologista. Bom dia, doutora Lucimari. Bom dia, Maíta. Obrigada, é um prazer receber você aqui. É uma honra estar aqui, Maíta. Qual é o maior inimigo da nossa pele, para envelhecer a nossa pele? Nós temos vários fatores que envelhecem a nossa pele, mas a gente não pode deixar de falar que o nosso arqui-inimigo é o sol. Ele traz um grande prejuízo para a nossa pele, porque ele quebra as fibras colágenas e elásticas, ele traz manchas para a nossa pele. Mas tem outros fatores importantes também, que as pessoas têm muito contato, é a poluição, é o fumo. O fumo traz muito envelhecimento para a pele. As pessoas tabagistas, elas têm uma quebra do colágeno importante e um envelhecimento precoce. O protetor solar, tem uma idade assim, você precisa começar a partir de tal idade que é mais importante ou é sempre bom estar usando o protetor? Sim. O uso do protetor solar, ele começa desde a infância, a partir dos seis meses de idade. A criança que vai brincar no parquinho, ela já deve ter uma proteção solar, porque a gente sabe que os danos provocados pela radiação solar são cumulativos ao longo da nossa vida. E o principal, a gente toma sol principalmente na nossa juventude. E isso a gente carrega como uma vingança para a vida inteira. Então, quem se expôs muito ao sol durante a juventude vai pagar esse preço mais tarde. Como o sol tem um efeito cumulativo, se você somar as horas que você pega sol ao longo da sua vida, diariamente, por décadas, vai ser muito tempo de exposição ao sol. E isso vai trazendo manchas, vai trazendo uma perda da firmeza, vai trazendo rugas. E a questão da alimentação, a água, ajuda muito isso? Sim. É importante que se tenha uma boa alimentação, que se ingira bastante água, tudo isso sim é importante. Dá para falar em algum tipo de alimento que possa retardar o envelhecimento? A gente tem que ter uma alimentação variada, né? Equilibrada, uma coisa saudável. Que a gente ingira todos os nutrientes importantes para o organismo que também vão favorecer a preservação da pele. O que tem aí de novo, né? Para a gente retardar a questão da cirurgia plástica, de coisas mais invasivas? Sim. Hoje, nós buscamos a melhora da pele, principalmente na melhora da qualidade da pele, com tratamentos que visam a renovação da pele. Então, nós contamos com tecnologia, nós contamos com laser, nós contamos com os peelings, que são procedimentos onde a gente usa determinados agentes químicos para fazer essa esfoliação e essa descamação da pele. Os peelings? Tem vários tipos de peelings? Tem peelings superficiais, médios e profundos. E aí você é de acordo com a pele do paciente? Sim. É de acordo com o grau de envelhecimento, o grau de necessidade que o paciente tem. De acordo com os problemas, pacientes que têm mais manchas, pacientes que têm cicatrizes de acne, então a gente vai abordando de acordo com a necessidade de cada um. E é possível associar também os procedimentos? Sim, isso é importante, Maíta, porque hoje se faz tratamentos combinados, porque cada um vai agir em determinada situação na pele. Então, nós tratamos a pele, nós tratamos a contração muscular com a toxina botulínica e nós tratamos também com preenchedores, onde a gente devolve o contorno facial e harmoniza a face, porque nós vamos perdendo o volume, nosso rosto vai mudando. O que pode ser feito, você já falou no início, né? E como é que a gente pode cuidar da nossa pele de uma forma mais natural, né? Para quem não consiga usar desses benefícios hoje, né? Que tem tantos benefícios, né? Sim. O mais importante é que você proteja a sua pele com filtro solar. Lembra que a luz solar, ela vai trazer muito prejuízo para a sua pele, ela vai danificar seu colágeno, suas fibras elásticas. Sem falar na prevenção que você estará fazendo para o aparecimento de câncer de pele. Então, o uso do filtro solar, de um hidratante, são procedimentos básicos que se fazem em casa, que trazem, assim, muito benefício para a pele. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Maíta.